Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Diogo Correia Bom dia O que você tá fazendo aí, Diogo? Vamos falar pro pessoal aqui Estamos higienizando aqui O saco de filtragem aqui Do motorig, piscina Aí eu tô removendo aqui Fazendo a higienização Que é ideal pelo menos uma vez por semana É isso aí, garotão É isso aí Fácil não? Dá trabalho, né? Olha, esse caso aqui Tá até um pouco mais fácil Mas em alguns casos é um pouco mais complexo E agora você entendeu Por que o pessoal reclama tanto Desse sistema de filtro da Hig Não é que o sistema de filtro dele São ruins, são bons Na verdade esse saco aqui É até melhor do que o filtro de areia Na minha humilde opinião O problema disso aqui é lavar, pessoal Tirar pra lavar isso aqui uma vez por semana É doido, hein? Tem hora que realmente você tem que usar a Vap Às vezes fica muito surto Pra piscineiro Perde muito tempo Tá? Mas É a gordura, protetor solar, bronzeador É isso aí O que é essa mangueirinha que você tá usando pra lavar aí? É do que? Então, ela já vem Esse sistema da piscina já vem com um jatinho aqui Pra facilitar na limpeza Ah, legal Nesse caso aqui já facilitei demais Aqui, pessoal Agora quando não é necessário usar mesmo a Vap Ou outro tipo de mangueira No caso mais simples Mangueira comum É isso aí Acabado de limpar, vou voltar bicho na piscina aqui E bora lá trabalhar Um abração, pessoal É isso aí É isso aí É isso aí